Cara, e porra, e ficou todo mundo surpreso com a morte da Lacraia, né velho? Foi uma coisa muito triste, né velho? Porque do nada, né? Como é que foi essa parada aí? Foi, todo mundo acha que o cara que é LGBT só pode morrer de AIDS, né? O Marquinhos morreu de efisema pulmonar. Eu nunca falei disso, nunca falei em nenhum momento disso, mas todo mundo... Até hoje, às vezes eu tô fazendo uma live no TikTok e aí vem os outros, pô, a Lacraia morreu, né? Morreu, faz 11 anos, rapaz. Ah, de quê? Ah, meu amigo, agora você tem que perguntar ao médico. Procura o médico dela que não sei o que eu vou falar. Mas a Lacraia é uma festeira, dormia pouco, fumava. Verdade, eu lembro. Era um cigarro atrás do outro. Verdade. E se você desse só da cáustica pra ela falando que era uma bebida nova... Tomava. Ela tomava só da cáustica, entendeu? E tomava magreza, né velho? Sempre foi magrela, né? É, mas comia feito um bicho. É mesmo. E a hora que ela botava o prato, ela vinha assim, aí ela comia até com uma pá. Ela botava o prato daquele tamanho e vinha só dando bazar. Prato de pedreiro. Ela comia pra caramba, entendeu? Mas era da natureza dela, magrinha. Mas aí, quer dizer, a gente perdendo um montão de noite de sono e bebendo, fumando, bebendo, fumando. A Lacraia morreu com 33 anos. Puta, que nova. Ela foi assim, de show mesmo, correria isso. Isso que eu ia falar. E foi uma coisa que... É uma coisa que a gente não tem como dizer. Foi disso, foi disso, foi disso. Mas foi problema pulmonar e, infelizmente... E foi uma coisa que não era uma coisa esperada. Ela não ficou doente, assim. Ou ela chegou... Eu lembro que eu soube da matriz e tomei um susto, cara. Ela caiu do nada, compadre. Ela caiu do nada. Ela foi assim... Aí, quando ela soube... Eu acho que ela soube antes, ela não... E essa é uma opinião minha. Tá, tá. Eu acho que ela soube que ela tava com problema nos pulmões e não falou nada. Entendi. Pra não querer atrapalhar ninguém, pra não... É. E quando foi ver, já era. Mas... Eu lembro que eu tomei um susto. Eu falei, que isso. A gente tinha gravado com ela na praia, no Rio. Sim. Tinha um tempo antes. É. Bola, susto. Toma eu. É... Eu chego numa cidade do interior. Aí, a senhora chega pra mim e fala assim... A senhora chorando, ela falou pra mim assim... Aí, Serginho. Eu tô olhando você andar desde lá de baixo. E eu tô vendo a sua companheira aí do seu lado. Caralho. Caraca. Coisa linda, hein, meu. A gente desaba. Eu fiz um show lá... A minha filha... Ela... Tem uns amigos lá que fazem eventos. Aí, o cara pediu pra mim dar uma força pra ele lá no aeroporto. Aí, eu fui lá dar uma força pra ele. Tinha um senhor de cabeça branca, compadre. Mas, bem branquinha. Eu achei estranho aquele senhor ali. Achei esquisito pra caramba, sabe, Carioca? E... Eu tava cantando no palco, mas tu sabe quando alguma coisa te chama a atenção? Não te incomoda. Eu não tava me sentindo incomodado. Incomodado, tá. Mas, eu tava sentindo a presença dele. Porra, quando acabou o show, vem um montão de gente tirar foto. A gente tá tirando foto, conversando com todo mundo. E a Caroline... O Cadu sabe disso, né, Cadu? A Caroline é agarrada pra caramba comigo, compadre. Aí, é... Ela sai na rua. Outro dia, o cara perguntou se era a minha namorada. Eu falei, pô, olha pra ela. Tem cara de ser minha namorada. Mas, minha filha, compadre. Ela só anda agarrada. É muito agarrada comigo. Quando o senhor chegou pra perto, a Caroline veio, segurou no meu braço. Eu não sei porquê. Ela segurou no meu braço e eu senti que ela tava nervosa. Aí, o senhor falou assim, senhor Serginho, eu posso falar contigo? Uma voz estranha dele. Eu conto isso e parece que ele tá falando no meu ouvido. É um bagulho... Eu não sei te explicar como. Por essa luz divina, compadre. Eu não sei. Aí, o senhor falou assim, ó, eu tô ali te olhando e eu queria que você não tivesse medo do futuro. Não tivesse medo de chegar no plano espiritual, porque quando você chegar, você vai ser muito bem recebido. A sua companheira, o tempo todo, ela tá do seu lado te observando. Caralho. Você vai pra um lado, pô... Caralho, irmão. Aí, eu desabei, amigo. Imagina. Eu desabei, porque... Eu sinto isso, compadre. Mas que bom, cara. Que bom. Coisa boa, né? Mas é difícil. É difícil pra caramba. Tá cuidando, né, amigo? E o nervoso, que a minha filha ficou, me deixou mais nervoso ainda. Ela sentiu também. É, e ele falando, não tenha medo de nada. Não tenha medo, porque o mundo espiritual te ama através da união de vocês. Relaxa, cara. É muito difícil pra um artista, cara. Porra. Você faz esse sucesso junto. Você vê agora uma dupla sertaneja aí. Imagina o cara que tava lá trabalhando, levando a comida pra casa, perde o parceiro. O artista tá sujeito a isso, cara. Tá na estrada. E quando é dupla, né? Você vê Leandro Leonardo, você vê... Eu imagino, cara, porque... Você fica com um tempo junto, Sérgio, cantando, fazendo... Doze anos. Aí, meu. E com puta sucesso, né, velho? Com puta sucesso. Vários países. É, e ele falou assim... Caramba, a gente tem que repensar na vida, porque a gente não tá vendo a família. A gente passa mais tempo juntos do que... O Marquinhos falou isso pra mim. Eu falei, é, Marquinhos, a gente não vai ter outra chance. A gente tem que agarrar isso e ir até onde Deus permitir, porque a gente não vai ter outra chance. É porque a galera não sabe da realidade do jacaré, né? Não sabe. Não sabe o que é dificuldade, então precisa trabalhar. Não sabe. Precisa trabalhar. E a senhora... Tentou baile, vamos nessa, né? E a senhora Dona Alice era uma mulher trabalhadeira, até hoje ela trabalha. E era importante o trabalho do Marquinhos pra ela. Era importante. Eu imagino. Então, e muitas outras coisas relacionadas à lacraia. Hoje eu não sou mais serginho. Tem muito lugar que eu passo, as pessoas me chamam de lacraia. É mesmo. Antigamente era a lacraia do Serginho, agora é o Serginho da lacraia. E muita honra. Muita honra isso daí, porque eu não tenho vaidade. Eu ouvi muita gente falar pra mim que a lacraia tá te apagando. Apagando? Apagando. Apagando. O brilho. Óbvio que não. Óbvio que não. Mas a galera gosta de botar. Tá somando. Tá somando. Eu ouvi isso. Se eles esperavam dizer, não, que pouco me importa. Eu nunca me senti inferior a nada. Muito pelo contrário. É, eu me senti orgulhoso, porque onde ninguém queria fazer, onde ninguém levava um homossexual a lugar nenhum, ninguém abraçava um homossexual, ninguém dizia, ele é meu amigo e pronto. Eu fui e fiz. Sim, a gente sabe disso. Então isso é história, né, bora? Tem toda razão, porra. Isso é história. Vocês... Você tem toda razão. Hoje tá na moda. É, hoje tá na moda. Hoje tá na moda. Ah, depois que a turma... Depois que um... Depois que um... Hoje tá na moda. Hoje tá na moda. Ó, eu vou... Você vai lembrar de um episódio aqui. Nós fomos gravar lá em Barueri. Aí... Vamos botar a lacraia pra tocar o pneu de caminhão. Não sei se você se lembra do meu desespero. Lembro. Não, o cara não vai fazer isso. Não aguenta, não consegue. Ele não aguenta fazer, ele não consegue. Eu lembro, caralho. Aí, se é... Se é outro, não vai fazer, que a gente sabe quando é a produção e tudo mais. Você sempre tem preocupação. Na mesma hora, vocês falam, não, então a gente vai já deixar desmontado e ela vai fazer... Deixa desparafusado, é isso mesmo. Esse é um dos motivos... Eu lembro direitinho. Esse é um dos motivos de eu estar aqui, pelo respeito que vocês sempre trataram a gente. Mas isso é recíproco. Com toda a zoação. Isso é recíproco, Sérgio. Vocês também sempre trataram a gente com respeito. É, mas vocês sabem quem vocês são? De repente vocês sabem, mas não tem noção da proporção do que vocês são pro povo brasileiro. Porque tirar sorriso de alguém hoje é uma dádiva de Deus. Porque as pessoas estão com o coração tão endurecido. É verdade. E você, o carioca, sempre tiraram isso. Mas fora das piadas e tudo mais, vocês são seres humanos aí indescritíveis. Olha, eu tô com três hérnia. Eu encarei oito horas de viagem pra vir aqui. E eu falei pra Andréia ali. Que honra, que honra. Eu falei, Andréia, sabe por que eu vim aqui? Eu não falei pra senhora, dona Andréia. Eu vim aqui por amor a eles. Puta que pariu. Porra, gente, porra. Mamou a você, porra. Você quebra nossas pernas. Porra, você fode por nós. Você quebra nossas pernas. Tá maluco, compadre. Você é um patrimônio. Agora que o carioca confirmou o Serginho, você não sabe o tanto que eu fiquei feliz. Cara, olha só, não é brincadeira. Eu fiquei feliz. Não é brincadeira. Quando a gente montou o podcast, né, cara? Aqui a gente tava fazendo as primeiras reuniões. Falei, porra, a primeira coisa que a gente pensa quando a gente montou o lance é assim. Vamos trazer a galera que a gente gosta. Os brother. Os caras que a gente ama, que a gente curte. Verdade. Que às vezes, o mercado, gente, vocês têm que entender uma coisa. O mercado, você tem uma ideia, mas tem pessoas dentro do mercado que vão falar assim, não, isso não, vai pra aqui, vai por lá. Não, isso aqui é nosso, né, Boletar? Sim, sim, sim. Isso aqui é nosso. Então a gente, porra, tem a liberdade de poder decidir quem a gente quer trazer pra trocar uma resenha, né, Boletar? Porra. Beleza. Cara, saiba que o teu nome... Isso não tem preço. Não tem preço. Tava na primeira lista, meu irmão. Não tem preço. Pô, Serginho, caralho, lógico. Não é, cara, você marcou, irmão. Você marcou. Lógico, lógico. Você tava na primeira lista, assim, do Serginho. Não tinha como não te trazer. É, porque você... Olha, eu vou falar uma coisa aqui. Pra gente é muito marcante. Você sabe disso, você sabe. Carioca, eu vou falar uma coisa aqui. Eu não tô falando o que eu acho. Eu não tô falando o que eu acho. Pra vocês dois. Eu tenho certeza que vocês vão sentir isso no coração. Alacraia tá agradecendo vocês aí, meu irmão. Pô, amém, irmão. Eu tenho certeza disso. Tá em casa. Eu tenho certeza disso. Eu gostava muito. Gosto muito dela. Sempre. Sempre foi atenciosa. Eu tenho certeza. Sempre brincou com a gente. Tanto vocês dois, cara. Eu tenho certeza que se fosse o inverso. Se fosse eu no plano espiritual e ela, ela ia estar aqui falando isso. Eu tenho certeza. Eu não tô falando pra você que eu acho, não. Eu tô te afirmando o que eu tô falando. Que legal. Eu tô te afirmando, Carioca. Eu tô te afirmando, Carioca, 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 Cario